Existem várias razões de por que a vitamina C não é um problema na dieta carnívora. Antes disso, é importante ressaltar que já desde a época das navegações, já se sabia que a carne tinha um efeito anti-escorbútico, ou seja, comer carne tinha um efeito anti-escorbútico, o que mostra que a carne tem a perspectiva de ter já uma quantidade suficiente de vitamina C. Os marinheiros que tiveram problema de escorbuto naquela época, que é uma doença carencial da vitamina C, eram marinheiros que estavam comendo na sua maior parte carne seca, que não tem vitamina C porque é seca exatamente, e peixes, que também não tem uma quantidade significativa. Mas a carne vermelha em si, ela tem efeitos anti-escorbúticos sim. Dito isso, numa dieta carnívora tem várias possibilidades diferentes para você obter a vitamina C e de por que a sua necessidade de vitamina C é menor. Vou explicar. Então vamos lá. Razão número 1. Existem muitos órgãos que têm uma boa quantidade de vitamina C, além da carne vermelha. A carne vermelha tem uma quantidade razoável de vitamina C, embora, quando você vai analisar, por exemplo, tabelas nutricionais, você vê que lá não tem vitamina C sendo especificado. Por quê? Porque não é nem analisado. Parte-se do princípio de que ela não tem. Tem escrito N-A, not available, não aplicável. Muito bem. O baço tem uma quantidade muito boa de vitamina C, a gente chama de passarinha. As glândulas adrenais possuem uma quantidade muito boa de vitamina C. Inclusive, no livro Deep Nutrition, a Kate Shanahan fala dos índios que ingeriam essas bolas de gordura que tinham em cima dos rins exatamente para ter a sua carga de vitamina C. É bem interessante. Agora, nós temos razões pelas quais uma dieta carnívora, uma dieta pobre em carboidrato, diminui a necessidade de vitamina C. Vamos lá. A vitamina C é necessária para fazer um processo de hidroxilação de um aminoácido chamado prolina. A prolina se transforma, portanto, em hidroxiprolina e ela é essencial para a construção do colágeno, que é a proteína que dá firmeza à pele. Por isso é que a pessoa que não consome vitamina C tem o escorbuto, que é exatamente uma má formação no colágeno, cujos principais sintomas é a queda, o amolecimento e a queda dos dentes. Muito bem. A hidroxiprolina existe em grande concentração na carne. Então, se eu já tenho hidroxiprolina na carne, eu não vou precisar fabricar no meu corpo, logo eu não vou usar a vitamina C para isso. Isso é a primeira razão pela qual há uma diminuição da necessidade de vitamina C quando você está em uma dieta carnívora. Uma segunda razão é porque a glicose, que é o principal carboidrato circulante no corpo, e a vitamina C, elas entram na célula pelo mesmo canal, através de uma competição. Então, numa dieta rica em carboidrato, como é a dieta da maioria das pessoas, que está ingerindo 50%, 55% de carboidrato, o que é que acontece? Você está consumindo uma grande quantidade de glicose, que acaba competindo com uma pequena quantidade de vitamina C que você está ingerindo, e aí isso faz com que você não consiga absorver a quantidade ideal de vitamina C, necessitando de mais. A RDA de vitamina C, todas as RDAs, para falar a verdade, são RDAs que foram publicadas dentro de um contexto de dieta de alto carboidrato. Por isso que a RDA de vitamina C é 70mg por dia. Enquanto que se você consumir 10mg em uma dieta de baixíssimo carboidrato, como é a dieta carnívora, você já tem a quantidade de vitamina C adequada para você. Então, essa é a segunda razão. A própria competição entre glicose e vitamina C existe em uma perspectiva muito menor quando você está em uma dieta carnívora. Outra função da vitamina C no nosso corpo tem a ver com uma substância chamada carnitina. A carnitina tem uma função muito importante no sistema de lançadeiras das mitocôndrias, onde ela importa ácidos graxos para dentro da mitocôndria. E esse sistema de lançadeira depende diretamente da carnitina. A carnitina também é uma substância importante no músculo, nos processos energéticos do músculo. Então, o que é que acontece? A vitamina C é necessária para a formação de carnitina. E adivinha? Carne vermelha tem uma grande quantidade de carnitina, diminuindo, portanto, mais uma vez, se eu estou comendo carnitina, eu não vou precisar fabricar a carnitina interna. Então, diminuindo mais uma vez a necessidade de vitamina C por conta da presença da carnitina na própria carne vermelha. Uma pessoa que tem, então, uma dieta carnívora pobre em carboidratos vai ter todo o aporte necessário de vitamina C de que ela precisa, sem precisar se preocupar. E aí Legenda Adriana Zanotto